João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, faz um forte desabafo, hein? E Mari Fernandes também desabafa após viralizar um vídeo dela na internet. E o Jorge Matheus, eles atingiram uma marca muito importante que eu vou mostrar aqui pra vocês. Gira a manheta! Os Absurdos... Da Semana. Chama! Aô, tributo! Bom, eu sou a Melhor Bento. E eu sou a Juliana. E vocês aqui no Canal TV, meu sertanejo. O canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like. A meta de hoje é quanto, Juliana? 1.500 likes. Tá bom. 1.500 likes, deixa o like aí que ajuda muito o nosso canal. E vamos voltar aqui com o nosso quadro que vocês gostam bastante, que é Os Absurdos da Semana. Que consiste nós atualizarmos vocês aí com as principais notícias que está rondando aí o sertanejo. Forró! De uma forma bem resumida e direta. Então, bora que bora. E vamos falar dela, Mari Fernandes, né? Que vem aí fazendo uma história muito linda na música brasileira. Tem projetos muito legais, lançamentos muito bons. Só que a Mari, ela vive uma constante, eu vou dizer, injustiça, né? Viralizam vídeos fora de contexto da Mari. E sempre pregam nela uma imagem de pessoa que não dá atenção para os fãs, para o público. Uma pessoa que não é tão simpática assim. E ela sempre está tentando justificar os vídeos sem contexto. Dessa vez, o que aconteceu, Willer? O que aconteceu foi o seguinte. A Mari Fernandes, para quem não sabe, ela está iniciando um novo projeto chamado Mari Sem Fim. E em Fortaleza aconteceu esse primeiro Mari Sem Fim, que é sem fim mesmo. Do jeito que o povo gosta. Até o sol raiar, tem que levar o óculos de sol. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Já era de manhã. E aí, ela foi gravada em um story da Mari, onde ela está olhando para o público. Uma pessoa joga um celular para ela, para ela gravar, tirar foto, alguma coisa do tipo. E ela vira as costas. Confere o vídeo aí. E aí, repercutiram esse vídeo falando que ela não dá atenção para o público, que ela não tira foto, que ela ignorou o celular ali e tudo mais. E aí, ela fez esse desabafo. Eu peguei foi aqui agora e eu vou falar, porque já que é para eu viver envolvida nas polêmicas, eu vou viver envolvida nas polêmicas e falar na verdade. Uma página que o Lá acabou de me mandar um vídeo aqui, que outra página postou, né? No momento do meu show, que uma pessoa joga o celular e eu não recebo. Uma página dessa que postou um negócio desse, é uma página que ela não tem o que fazer. Uma página com falta do que fazer, com a inveja, um ser humano que está querendo sair, assim, soltando o mal na carreira, no trabalho, no sucesso das pessoas, na felicidade das pessoas. E não existe, porque eu vou dizer um negócio a vocês. Se procurar assistir a minha transmissão ao vivo do show, ainda bem que foi transmitida ao vivo no meu canal no YouTube, vai ver que eu passei a noite todinha pegando o celular para tirar foto. Aí eu vou lhe dizer, a página que posta, não procura se informar, né? Que eu cheguei num evento cedo, na hora que o Anjos ainda estava tocando, que eu atendi todo mundo antes, que eu atendi todo mundo depois. Se for entrar lá no meu canal no YouTube e assistir a transmissão do Mário Sem Fim, vai ver que eu passei o show todinho pegando o celular e tirando foto com a galera, mas faz questão de falar besteira. Faz questão de falar besteira, só que está perdendo tempo. Eu vou dizer uma coisa a vocês, já tentaram, já me envolveram em polêmicas e polêmicas, mas mais é deu na minha vida. Quanto mais estão me desejando mal, mais Deus está me abençoando. Cada vez mais eu recebendo show, recebendo shows com casas de shows lotadas, recebendo o carinho da galera, cada vez mais os meus fãs só crescem. Está perdendo tempo. Só que dessa vez eu peguei, aí vou pegar das próximas e das próximas. Não vai mais ficar acontecendo da galera estar aqui querendo me queimar na internet, eu estar ficando calada não. É pessoal, uma coisa que eu já acho errado é os fãs tacarem o celular no palco. Isso é muito perigoso e você pode perder algo que é seu, um bem seu. E celular não é barato, obviamente ali tem celular que quebra, celular que racha a tela. E também pode atingir o artista ou até mesmo as pessoas que trabalham ali em volta do palco, que é bombeiro, são seguranças. Então é muito perigoso isso. E é claro, parar o show toda vez para pegar celular no chão e tirar foto, aí é muito injusto com quem está lá no fundo que pagou o ingresso. Exatamente. E pegar um recorte apenas de um show, um exemplo de 10 horas, de um celular que ela não pegou, que jogaram lá no palco para massacrar a Mari, já é uma injustiça muito grande. Como ela disse, durante todo esse Mari sem fim, ela tirou diversas fotos, diversos vídeos, mas isso não repercute aí pelas pessoas que querem macetar a Mari Fernandes. E a próxima notícia é do João Gustavo. Ele que ficou muito conhecido aí por dois fatores, né? Ele é irmão da Marília Mendonça, que é uma artista nacional. A família dela inteira ficou conhecida através do nome, da carreira que ela construiu. E também porque ele formou uma dupla, né? Ela apoiou muito essa formação de dupla, que era João Gustavo... Não, é Dom Vítor e Gustavo. Dom Vítor e Gustavo era o nome da dupla que já foi desfeita. Exatamente. Como a Juliana bem disse, essa dupla foi formada e apoiada. Aí, pela sua irmã, né? A Marília Mendonça, inclusive, ela fez um feat com a dupla e tudo mais. Muito bom, inclusive. Inclusive, a dupla acabou por alguns problemas que o João Gustavo alegou que ele não estava se sentindo bem, porque vinha direto a memória da Marília Mendonça. Saudades. Saudades. E não deu tempo pra ele... Viver o luto, né? Viver o luto dele, né? Inclusive, quando separou a dupla, ele alegou diversos motivos como esses que a gente falou pra vocês. E aí, quando separou a dupla, turma, veio muita crítica pra ele, né? Muita gente falando que ele separou a dupla, que não queria fazer nada da vida, porque ele queria viver da herança aí, do dinheiro da Marília Mendonça, da mãe dele, né? A mãe da Marília também, né? E aí, ele acabou fazendo um desabafo pesado. Confere aí. Graças a Deus. Treinei bem. Agora, eu parei aqui pra dar uma analisada, né? Nenhuma das matérias que fizeram, cara, eles colocaram o que eu parei de cantar, mas eu tô tentando me reencontrar, né? Me reerguer em outro trabalho, que é fazendo lives na Twitch. Mas ninguém coloca, né, rapaziada? Ninguém quer falar disso, ninguém... Todo mundo quer os c****s, né? Todo mundo quer as curtidas, os likes. Mas Deus é justo, né? Deus não deixa nada impune. Deus sabe do meu coração. Deus sabe que eu não tô... Não parei de fazer as custas pra ficar as custas do dinheiro da minha irmã ou da minha mãe. Deus sabe que eu tenho os meus sonhos. Eu quero só o que é meu, não quero nada de ninguém. Quero conquistar o meu público. Quero conquistar o que é meu. E eu vou continuar correndo atrás, rapaziada. Não adianta, não vou escutar crítica de ninguém, nada vai me abalar. Tô blindado, foda-se. Quer falar de... Quer falar mal? Fala, pô. Fala, fala. Sua vida é fracassada. Fica aí, ó, comentando o bagulho merda, comentando, criticando. Porra, sua vida é uma merda, cara. Não tá correndo atrás, você tá no Instagram comentando, cara. Tá no Instagram criticando os outros que você nem conhece, cara. Sua vida é uma merda, você acha que eu vou ligar pra você, caralho? Fode, hoje tem live já, já, cara. Não fode. Rapaziada, livezinha on. Acabei aqui de arrumar as coisas. O jogo... É, turma, difícil, né? É, pesado. Você já ser irmã de uma pessoa nacionalmente, mundialmente conhecida como é a Marília Mendonça, é bem complicado, né? Porque sempre vai cair nas costas dele que ele quer viver do dinheiro da Marília Mendonça. Que ele não precisa trabalhar. Que ele não tem talento. Que ele não sabe cantar. Que não sei o quê. Nunca vai tá bom. Nunca vai tá bom. E aí ele fez esse desabafo, cria. Ele tá tentando se reencontrar agora, né? Nas lives. Aí vão falar, vai viver de live. Vai viver... Pra quem não sabe, o eSports, né? Que são os jogos virtuais aí. Tá dando muito dinheiro e tem muito campeonato aí. Dando milhões de reais. Por que não ser essa profissão dele, né? E o mestre das lives, né? Que ganha muito dinheiro, muitos patrocínios com isso. Que é o Casimiro, que a gente gosta muito. Ele não é que ele vive de lives, mas ele começou através das lives a se conectar com o público. E hoje ele é uma potência. Hoje ele vive de live. Ele é o cara que ganha mais dinheiro no mundo com lives. É o Casimiro ter que respeitar o Brasil. Então, pessoal, a nossa opinião é que o João Gustavo precisa de paz nesse momento. Porque é um momento de entender a identidade dele. De entender a perda que ele teve, que foi assim, muito chocante. Pra nós, que não moramos, que não convivemos com Marília Mendonça, foi muito chocante. Imagina pra ele que é irmão. Uma perda, assim, muito brusca. E, enfim, o público poderia abraçar mais, em vez de apontar o dedo pra ele, né? Eles, gente, Jorge e Matheus, uma dupla consagrada. Uma dupla com um conceito muito forte. Que colocou o sertanejo universitário no Brasil de uma forma muito linda. Muito consolidada. Consolidaram também a carreira na era dos streams, né? E Jorge e Matheus, gente, quando começou, o YouTube ainda nem era presente no Brasil. Era apenas CDs. Exatamente. Apesar das músicas serem atemporais, as músicas no YouTube têm muitos acessos. É claro que a dupla também enfrentou o desafio de manter os números, o sucesso. Nos streams, né? As plataformas musicais. Spotify, Deezer, enfim. E dessa forma, eles conseguiram atingir um sucesso muito grande com o último álbum. Pra quem não sabe, o álbum é simples assim. Tem diversas regravações sensacionais. No total, são 19 músicas, né? E tem alguns poupurris ali com algumas inéditas. E eles atingiram sucesso porque eles conseguiram a marca de 10 milhões de ouvintes mensais. Isso mesmo. É uma marca muito importante para um artista, para um cantor. Mas pra você ter uma noção, nenhum artista sertanejo conseguiu atingir essa marca. Apenas Marília Mendonça, que contém ainda 10 milhões e 600 mil ouvintes mensais. Tem que tirar o chapéu para o Jorge Matheus, para essa marca. E é o artista, tirando a Marília Mendonça. Eles são um top 1 aí de ouvintes mensais. É isso aí, gente. Jorge Matheus representando o sertanejo de maneira muito linda. Eles que se envolvem pouquíssimo em polêmica, né? As notícias são só coisas boas de crescimento, de avanço mesmo. E é isso que o sertanejo precisa também. Deixa um comentário, né? Se inscreve no canal. E, ó, tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Vamos! Vamos! E aí